A minha ex me ligou, perendo recaída Quem vive de passado é museu, não vai sentar na minha pica Eu tô com a novinha, essa sem bagulho doido Me dá um chá de chato, ela senta, ela pica, machuca o meu ovo Isso, ela fode gostoso, ela fode, ela fode gostoso Ela fode, ela fode gostoso, ela senta, ela pica, machuca o meu ovo Eu sou viciada em sexo, não pode fazer assim Mete soca, fode, fode, bota essa piraca em mim Mete soca, foca, 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 foca Fete soca, fode, fode, bota essa piraca em mim O argentino no beat, ele que tá tocando a putaria, par gostosa, do jeito que ela gosta A minha ex me ligou, perendo recaída Quem vive de passado é museu, não vai sentar na minha pica Eu tô com a novinha, essa sem bagulho doido Me dá um chá de chato, ela senta, ela pica, machuca o meu ovo Isso, ela fode gostoso, ela fode, ela fode gostoso Ela fode, ela fode gostoso, ela senta, ela pica, machuca o meu ovo Eu sou viciada em sexo, não pode fazer assim Mete soca, fode, fode, bota essa piraca em mim Mete soca, foca, 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 foca Fete soca, fode, fode, bota essa piraca em mim O argentino no beat, ele que tá tocando a putaria, par gostosa, do jeito que ela gosta